Nesta tarde eu gostava de falar convosco acerca de um tema mundialmente conhecido, paz. É um assunto muito comum, fala-se muito de paz. E eu hoje também queria falar de paz, portanto não vou ser nada criativa no tema. Mas para falarmos de paz, primeiro eu acho que vamos ter que olhar para a palavra e ver o que é que quer dizer paz, o que é paz. Paz, digam-me vocês, é uma palavra positiva ou negativa? É uma palavra positiva. Portanto, paz não será ausência de mal, vamos falar pela positiva e vamos ver pela positiva. Se não é ausência, é presença do que é bom. Já que não é uma palavra negativa, então paz também não é ausência de conflito. Às vezes nós dizemos as coisas e identificamos-las sempre pelo aspecto negativo. Então o que eu estou a tentar fazer agora é não catalogar a paz com coisas negativas, que podíamos fazer, mas dizer pela positiva. Portanto, como eu dizia, não é ausência de conflito, mas é presença de justiça. Não é a paz, não é a suspensão da guerra. Muitas vezes a suspensão da guerra é para articular melhor qual a forma de atacar de novo. Suspende-se, faz-se umas tréguas por um tempo que é para ver como é que se há de atingir o inimigo. Isso não é paz. Paz não é a suspensão da guerra, é a criação de uma união, de um entendimento. Paz também não é fugir de um problema ou fugir de um confronto. Paz é superar o problema. Paz não é apaziguamento, paninhos quentes. Paz não é paninhos quentes. Paz é criar pontes. Pontes de reconciliação, pontes entre as pessoas, entre os povos. E fala-se muito da paz entre as nações, a paz entre os povos. Pensamos no Médio Oriente e então, bem, não é paz. No fundo são pazes, que nós temos essa expressão. Fazer as pazes. Outra coisa que a paz não é, é barata. A paz não é barata. A paz é cara. Porque muitas vezes o preço da paz é fazer uma coisa difícil para muitas pessoas. Perdoar. A paz não é barata. A paz é cara. E a paz é uma coisa que ainda há pouco vocês disseram. Fazer as pazes. Portanto, a paz é uma coisa que se faz. É uma coisa que se faz e ainda há pouco ouvíamos falar acerca de expressões que Jesus disse e uma das expressões dele foi Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que fazem a paz. Bem-aventurados é assim uma palavra que não usamos todos os dias. Eu vou tentar traduzir as coisas no nosso palavreado do dia-a-dia. Nós dizemos felizes, afortunados, benditos, felizes. Aqueles que fazem a paz. Fazer a paz, para já, tem esta palavra fazer. Fazer é uma palavra parada ou uma palavra de ação? É uma palavra de ação. Então, o pacificador não é aquele que fica de braços cruzados à espera da paz. O pacificador é aquele que é ativo, que toma iniciativa, que promove a paz. Afortunados, felizes, são aqueles que se mexem, que não ficam à espera, à sombra da bananeira, mas que promovem a paz. Foi isso que Jesus disse. E o que será, portanto, fazer a paz? Já que estamos no fazer a paz. Aqueles que fazem a paz, onde há conflito, procuram o quê? Ajudem-me lá. Procuram a re-reconciliação. Está bem? Onde há discórdia, discussão, procuram o quê? Entendimento. Não é? Onde há discórdia, procura-se o entendimento. Os pacificadores fazem assim. Onde há ofensa, procuram implementar aquilo que eu disse que era a moeda cara da paz, que é o perdão. E isto são só pequenos exemplos do que é nós fazermos a paz. Isto normalmente acontece no contexto das pessoas entre si. Numa família, entre amigos, entre colegas, entre nações. Isto é algo que acontece entre pessoas. Bem, eu também posso fazer a paz comigo. Às vezes andamos em guerra connosco próprios. E temos que fazer a paz connosco. Quantas vezes, para fazer a paz connosco, não temos que nos perdoar? Porque santinhos não somos. Não é a verdade, não é? Então, às vezes fazemos coisas que nos entristecem a nós próprios. Nessas situações, temos que fazer a paz connosco também. Mas há ainda uma outra coisa. Falei agora de fazer a paz. Mas também podemos criar a paz. Eu gosto de criar ambientes de paz. Assim, um ambiente pacífico. Vocês não entraram já em casas de pessoas ou em lugares que vocês entram e dizem assim, opa, sinto-me mesmo bem aqui. Está um bom ambiente. Há uma boa atmosfera. As pessoas, é uma casa onde a gente entra e há bem-estar. Há um aconchego. E não é por causa dos móveis. É por causa do ambiente que as pessoas que vivem naquela casa criaram. Uma recetividade, uma hospitalidade, um carinho, uma atenção. Isso também é um ambiente que se cria. É criar a paz. Eu gosto de criar, assim, ambientes que são de paz, que acalmam. Gosto de os criar até para mim. Fazemos... Como é que nós fazemos isso? Música. Escolhemos uma música suave, assim, agradável, que nos descontrai, ficamos relaxados, sabe bem. Eu gosto muito de velas. E de velas com cheiro... Ah, não sou única, já vi. Já vi que sim, já foi denunciada. Velas, um cheirinho bom. Até existe uma... Como é que eu ia dizer? Não é uma medicina, mas uma terapia. Uma terapia chamada aromaterapia. Há... Há aromas, há cheiros que favorecem determinadas reações e suscitam determinadas reações do nosso organismo. O Levi fez anos ontem. E uma das prendas que o Levi ontem recebeu foi uma vaquinha que lá dentro tem uma... A barriga da vaca, vamos dizer assim, está cheia de trigo e alfazema. Alfazema é uma planta que tem um aroma muito específico e que relaxa, leva aos nossos sentidos e o nosso corpo, assim, se entregar. É bom para a criança quando vai adormecer. Agarrada à vaquinha, ao bonequinho quente, com aquele cheirinho, induz ao sono com mais facilidade. O que é isto? Cá estou eu. Aromaterapia é criar a paz. Um ambiente pacífico. O pior é que a nossa vida... Está bem. O pior é que a nossa vida não são só momentos pacíficos. Pois não. Aí é que está. Porque muitas vezes temos momentos de quê? Confusão, correria, temos contas para pagar, temos datas e coisas a fazer para entregar naquela data, temos, às vezes até temos ameaças. Ameaças de que... de que... talvez o emprego não vai durar tanto tempo, talvez aquela pessoa especial da nossa vida não vai ficar connosco como nós contávamos que ficava. Talvez a casa... Vamos ter que sair daquela casa. Aquela casa tem um limite para nós lá estarmos. Isto a nível das ameaças. Mas também temos, às vezes, dilemas e ficamos ali divididos. Como tomar decisão nesta situação? O que fazer? Avanço, não avanço? Vou para este emprego, não vou... Não é tudo pacífico, não é tudo alfazema. Enfrentamos momentos que são momentos difíceis. Isso gera em nós, muitas vezes, conflitos, gera ansiedade, às vezes gera, e com facilidade, vocês não têm que concordar comigo, mas gera com facilidade palavras mais ásperas da nossa boca e palavras mais altas. Às vezes, o controle fica um bocadinho descontrolado. Porquê? A nossa vida não é só paz. A paz que nós criamos não é só essa suavidade. E nessas alturas, a música e a alfazema não fazem nada. A paz que nós criamos nessas alturas não chega porque é uma paz temporal, porque é uma paz circunstancial que nós criamos. Não chega. Precisamos, para ter paz, precisamos de uma paz mais além dessa. Quando nos falta, por exemplo, a casa, o carro, o trabalho, aquela pessoa especial da nossa vida, como é que nós vamos ter paz? Como é que podemos ter paz perdendo algum desses bens, ou mais do que um desses bens? Perdemos a paz. Muitas vezes perdemos. Mas hoje eu queria falar convosco acerca de uma paz que nós podemos ter no meio disso tudo. Falamos, falei primeiro, acerca de fazer a paz, depois de criar a paz, o tal ambiente agradável que nós criamos, mas sem desprezar essas, que são importantes, a coisa mais importante é nós termos paz. Ter paz no meio dessas situações todas que às vezes é de malucos. e que aquilo, não sabemos como ter mal nas situações, não sabemos como reagir, não sabemos como resolver, e às vezes são situações que nem estão na nossa mão e nem podemos fazer nada. Mas que nos afetam profundamente. Então, como ter paz? Lembro-me de uma ocasião, que está escrita em vários evangelhos, vocês podem ler em Marcos no capítulo 4, quando chegarem a casa. Logo à noite, leiam este episódio da vida de Jesus. Embarca ele com a trupe de discípulos dele num barco no mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago, mas que tem condições físicas muito propícias a criarem-se tempestades. E foi o que aconteceu naquele dia. Mas, Jesus estava tão bem, tão consolado, que adormeceu no barco. E quando eu falo do barco, eu não estou a falar de nenhum, nem de um canselheiro. Estou a falar de um barco pequeno, uma barcaça de remos. Eram os barcos que eles usavam. E Jesus lá num cantito, lá deita a cabeça e adormece. E começa as ondas e o vento a levantar-se. E aqueles discípulos, aqueles homens, que até eram pescadores e estavam habituados a estar no lago, e que deveriam saber enfrentar, digo eu, pelo menos estar habituados a se levantarem estas situações do tempo, ficaram assustadíssimos, naturalmente por isso, porque era coisa perigosa. Ficaram assustadíssimos e ficaram chateados porque Jesus lá de lado, ressonava. Naturalmente, sei lá. Mas é provável. Se eu ressono, Ele também podia ressonar, não é? Às vezes. Não acontece com vocês? Há sempre uns bocadinhos em que a gente faz assim um barulhito diferente, não é? Em vez de estarmos silenciosos a dormir. Ok. Então, aqueles discípulos não estavam com paz. Não tinham paz. Mas Jesus tinha. Estava a dormir lindamente lá. no barco. Aquilo não, a tempestade, não o afetava. Porquê? A paz dele é aquela de que a gente anda atrás. Que é aquela que as circunstâncias externas das dificuldades, das tempestades, não deixam que a nossa paz interior seja afetada. A paz, quando temos a paz do estilo daquela que Jesus tinha, o que se passa à nossa volta não deixa que a nossa paz fuja, se vai embora, desapareça, seja empurrada para fora da nossa vida. É essa que nós necessitamos. Porque Jesus tinha paz, fez uma coisa muito simples. Simples. Ora, vamos lá fazer e vamos ver se a gente consegue fazer igual. Precisamos fazer isso. Jesus vira-se para o mar e para o vento e diz, olha, fica quieto, acalma-te. Vocês já imaginaram o que era se nós tivéssemos, cultivássemos esta paz de tal forma que cada vez que há uma tempestade, seja de que natureza for, na nossa vida, nós tenhamos a paz interior para dizer acalma-te. Porque, deixem-me dizer, não serve de nada as palavras se nós não estivermos cá dentro. Porque nós só podemos dar daquilo que temos. o pastor Paulo estava à bocada a falar acerca daquela mulher que tinha um pedaço de farinha e um pedaço de azeite para fazer um bolo, um pão, um pão, um pão de azeite. Ela deu daquilo que tinha. Se ela não tivesse, ela não podia dar. Deu daquilo que tinha. Até deu do pouco que tinha. Mais, deu daquilo que lhe fazia falta. Mas tinha. E não se não se negou a dar. Nós também só podemos dar daquilo que temos. Jesus deu daquilo que ele tinha. A paz. E aqueles discípulos viram aquela o mar e o vento amainarem. E a coisa que eu queria salientar para vocês hoje é que Jesus houve uma altura em que disse mesmo em João 14 no versículo 27 disse dou-vos a paz. A minha paz. Não é aquela que nós fazemos, não é aquela que nós criamos, é aquela que ele, que é dele, da natureza dele. Este tipo de paz para estar no barco quando há tempestade e não ficar ali assim, ó tio, ó tio, ó tio, ó tio, que eu vou morrer afogado. Esse tipo de paz que enfrenta as dificuldades sem se deixar abalar pelas circunstâncias externas. E ele diz não é a paz do mundo. Ou seja, esta que a gente cria, esta que nós fazemos, esta que é circunscrita, que é temporal, que é humana, não é desta paz, é a minha. Não tenham medo. Eu dou-vos a minha paz. Não tenham medo. O que é o contrário de ter medo? É o quê? Ter coragem, ok, mais. Ousadia, descanso, confiança. Se eu não tenho medo, eu confio. O que é que acontece a uma criança pequena quando está num sítio, numa cadeira ou um sítio alto e o pai abre-lhe os braços e diz, salta. E a criança salta. Não tem medo. tem confiança que o pai a vai segurar. E Jesus diz, não tenham medo. Então se é para não ter medo, é para ter confiança. Então a paz que Jesus dá é esta paz que não é do mundo e que é uma paz que a gente não compreende. Porque nós compreendemos muito bem ficarmos aflitos, ficarmos ansiosos quando acontece algum problema. O que a gente não compreende é como é que alguém pode ficar calmo sem se deixar afetar por aquela situação e a situação ser uma situação grave. É uma paz incompre... É de malucos. É de malucos. não é a paz deste mundo. É uma paz que não é ligada às circunstâncias. No fundo até é o contrário. É uma reação contrária àquilo que se esperava. Mas é esta a paz que Deus tem para cada um de nós. É o quê? Vamos conquistar esta paz num dia? não conquistamos. E só a conquistamos quando estamos no meio das tempestades. No meio das dificuldades. E vem exatamente por nós confiarmos em Deus em vez de termos medo confiarmos em Deus e querermos que aquilo que foi dito que era para nós dou-vos a minha paz nós dizermos ok isto é para mim eu quero ter esta paz eu não vou ter medo desta tempestade eu não vou ficar aqui aflito há de haver uma saída há de haver uma solução e muitas vezes nós queremos é saltar por cima do problema e ver-me nos livros opa se Deus me livrar desta se Deus me livrar mas muitas vezes sabem o que é que acontece o livramento vem é quando a gente atravessa a tempestade o próprio Jesus experimentou isso Jesus quando estava para ser para ser crucificado sofreu muito sabendo do que lhe ia acontecer do que lhe estavam a preparar ele chorou ao ponto a angústia era tal que as lágrimas se transformaram em sangue tal a angústia do corpo o sofrimento do corpo e dizia ele ó pai se tu conseguires safa-me desta que eu passe isto passa por cima mas não houve como passar por cima só houve como passar através temos muitas vezes que passar pela dificuldade e é dentro da dificuldade que a paz de Deus vem ao nosso coração vem à nossa vida foi passando através daquela tempestade não foi evitando a tempestade foi passando por ela que veio a paz e quando nós temos a paz podemos falar a paz à situação a promessa de Deus é assim para nós é essencial para cada um de nós termos paz ou não precisamos todos de paz é essencial e é bom pois aquilo que eu disse há pouco fazemos a paz com os outros criarmos a paz para nós mas esta harmonia com os outros connosco próprios não chega precisamos também desta harmonia da paz com Deus e a nossa força está exatamente nisso em não deixarmos que as circunstâncias à nossa volta condicionem a nossa paz interior Jesus disse dou-vos a paz e queria só deixar um pensamento final para vocês levarem para casa quando eles estavam voltando ao barco pensando nessa viagem do barco eles passaram pela tempestade imagino que deve ter havido muita agitação no meio daqueles homens muita angústia muitas vezes e nós vemos isto lá em Portugal que é um país de pescadores muitas vezes os homens morrem no mar há pescadores que não sabem nadar e aqueles pescadores estavam aflitos naturalmente havia entre eles alguns que não sabiam nadar havia angústia entre eles havia agitação havia insegurança naturalmente a discutirem uns com os outros faz-se isto faz-se aquilo acorda-se Jesus não se acorda quando enfrentamos problemas muitas vezes as águas agitam-se à nossa volta agitam-se na nossa família agitam-se entre aqueles com quem nós vivemos e um diz uma coisa outro diz outra aquilo já gera confusão mas deixem-me dizer-vos uma coisa o pensamento que eu vos queria deixar é eles passaram pela tempestade mas o destino manteve-se o mesmo eles foram para o mesmo lugar que tinham a que se tinham proposto chegar quando iniciaram aquela viagem de barco e isto eu queria dizer-vos para vos lembrar que muitas vezes quando nós enfrentamos tempestades pensamos ah isto é para mudar de rumo é porque eu não posso ir por aqui está aqui uma tempestade ah isto devia ser diferente muitas vezes temos que manter-nos no caminho o nosso objetivo é ali determinamos que era ali estudamos com frio cá dentro de nós aquilo bate certo é aquilo que a gente devia fazer então é para ali que vamos enfrentamos tempestade vamos enfrentá-la não nos esqueçamos que o destino está ali e nós vamos lá chegar não esquecendo que Jesus disse dou-vos a paz a minha paz Deus vos abençoe